Patio Bito! Patio Bito! Salve, salve galera! Chegamos aqui na máquina, ó. Tem mais um cavalinho burrinho, aí eu chamo cavalo, um chamo de burro, sei lá. Assim, galerinha, eu vou ter que fazer um pix aqui, vou fazer um pix de 50 aqui. É, eu vou fazer um pix de 50 aqui pra mim, porque eu não trouxe dinheiro, não vim pra jogar. Então eu vou fazer um pix de 50 pra começar aqui, galerinha, mas eu vou fazer uma live aqui num grupo de amigos aqui pra mim tentar pegar na live, ao vivo aqui. Tentar gravar a tela do meu celular aqui, jogando ao vivo aí. Vamos, não sei se eu consigo, né, vou tentar aqui. Vou ajeitar aqui, vou ler. Pode ser que eu não venha, galera. Nós já estamos mandando mensagem aqui, ó. Eu, eu, não, já tenho que fazer o pix aqui, já vou fazer o pix e vou jogar. Se alguém, eu vou fazer uma live aí. Se entrar, vou colocar 50, eu vou colocar 50, então. Se eu tirar com até 50, eu tô no lucro. Se eu não tirar com 50, eu desisto, beleza? Valeu, boa sorte pra mim. Eu já entro na live aí, galerinha. Tô fazendo o pix aqui, galera, 50, então. Mas, sinceramente, eu tô tremendo de nervoso, ó. Fazer live não é fácil, galera. Tô errando até o pix aqui, galera. Tem processamento. Foi, galerinha, lá, 50 reais de pix. Olha lá, tá entrando os créditos. Vamos fazer a live aqui, vamos ver, Cê. Já tô jogando, galerinha. Coloquei 50, ó. Coloquei 50, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. Não sei se vai dar certo. Torce pra mim, eu tô tremendo que nem vara seca aqui, galera. Pá, cortou. Cortou na segunda. Olha lá, ó. Já peguei. Já peguei. Ai, ai, galerinha. Olha aí, ó. Fazendo uma... Ô, peguei na segunda. Já peguei. Nem deu graça. Já tirei. Tirei com 10 pilas. Na segunda jogada. Não deu tempo de mostrar. Não tá aparecendo aí? Na segunda jogada. Coloquei 50 no pico, na segunda eu tirei. Eu ia fazer ao vivo, mas nem deu tempo, pessoal. Me desculpa. Foi muito rápido. Olha lá, ó. Ó, tô ao vivo aqui, ó. Eu tô gravando com outro celular ali. Então, eu tava ao vivo aqui, galera. Foi muito rápido. Fazer o quê? Agora eu vou ter que ligar lá e pedir o quarentão de morte. É, eu vou colocar ele aqui de morte e fazer de morte aqui, ó. Ai, ai. Olha aí, ó. Ah, beleza, então, pessoal. Foi rápido, não deu. Não deu tempo. Ah, acho que tem... Eu já tô com um outro lá em casa, ó. Mas valeu, galerinha. Foi rápido, ó. Valeu. Valeu, então. Valeu, pessoal. Vamos para o seu... Foi muito rápido. Desculpa aí. Valeu. É, graças a Deus. É isso aí, galerinha. Eu não sei se você pegou, galerinha. Eu tava fazendo uma live ao vivo, mas foi muito rápido, ó. Tá aqui, ó. Vocês vão dizer, ó. Sobrou quarentão aqui, ó. Vocês vão dizer que é mentira minha. Ai, ai, galerinha. Mas é isso, galerinha. Brigadão aí. Pelas loucuragens, né? Vamos postar, ó. O vídeo ali, pra... O pessoal ver ali. Mas foi muito rápido, galerinha. Olha lá, ó. Sobrou quarentão, olha lá. Valeu. Caçadores de ursinhos. Deixa eu ver se... Pega aí, ó lá. Valeu. Valeu. Valeu.